Olá, boa noite. Hoje vamos até ao Djibouti, um pequeno país africano e talvez dos menos conhecidos. Olá, boa noite, Nuno. Viva, Catarina. Boas noites. O Djibouti é muitas vezes apenas local de passagem para a Eritreia, Etiópia e Somália. No teu caso, o que é que te levou a visitar este país? Exatamente isso. Porque estava ali naquele corno que ele chama, o corno africano, e vinha da Somália e cruzei todas aquelas partes entre o Djibouti, a Somália e a Etiópia, etc. A Eritreia não fui. Vou agora dentro de uns tempos. Mas é um país que realmente faz passagem. É um país complicado, sabes? Um país complicado. Estive detido nesse país, mal que se queira o aeroporto. Mas continua assim. Sim, não é para exato. Mas por algum motivo... Não, por um motivo que há países que não costumo dizer que sou fotógrafo ou jornalista, porque não me interessa, que é o caso dele, que eles detestam jornalistas e fotógrafos. E eu disse que era mecânico da Volvo e depois, quando abriram a minha máquina, em vez de ter ferramentas, tinha várias esquemas fotográficas, o que levou à atenção. Mas depois, passado 17 horas, consegui ser liberto por sair do aeroporto, pronto, e consegui que me deixassem estar no país. Porque é um país complicado, sabes? Até mesmo para fotografar. Eles não gostam muito dos... A culpa tem a ver que alguns preces franceses, porque eles são mesmo colónia francesa, acho que fizeram várias reportagens, ainda hoje fazem, que não apelam ao bom nome do Djibouti. Então, eles, quieto completamente, máquinas fotográficas, câmeras de vídeo, not welcome, não são bem-vindas. Eu sofri isso um bocadinho na pele. Por isso, não é um país fácil de viajar. E em termos de beleza natural? Sim, tem umas paisagens giras, fiz umas, como é que se chama, uns trackings ali junto à cidade e achei um país interessante. Tem uns bons hotéis para os turistas, conseguem ter... O centro da cidade é bonito, não me refiro a paisagem, mas refiro-me a organização, tem uma certa arquitetura francesa. Come-se bem, come-se muito bem, mas mesmo muito bem, porque eu vinha com muita vontade de comer a bem. Algum prato típico? Há um peixe, pelo menos, não sei se é típico, mas há um peixe cheio de cebolada e com um creme assim em cima, tipo natas ou o que é aquilo, que eu vinha com uma fome muito grande da Somália e realmente aquilo é mesmo. Aliás, foi o único restaurante que eu almoçava e jantava. Quando cheguei, fui lá mesmo e a partir do dia, fiquei lá uns 6, 7 dias, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E ia sempre àquele dia e tinha que comer aquilo, porque era ótimo, não é? E era bom. E em termos de pontos de interesse? Olha, pontos de interesse, o que tens é uma capital e o que tens é fora da capital algumas praias. Como tu disseste, é um país muito pequenino e não tem assim grandes pontos de interesse. Mas dá para estar um par de dias, percebes? Todos os países, a cheia, por exemplo, a Aliança Francesa tem uns bons filmes, ao final, eu fui lá uma vez ver um filme, a Aliança Francesa tem um auditório que passa uns filmes às sextas-feiras ou à quinta e lembro-me de ter um ambiente muito giro, porque consegues estar ali com um pouco da nossa linha europeia e até consegues abstrair tudo o que se passa. Tem umas boas discotecas que são giras. É, tem uma boa vida noturna. Tem, tem, tem uma boa onda, muito giro. Para o branco, cuidado, porque pode ser sugado por aquela nova energia africana, quando eu digo para o branco, porque existe alguma prostituição lá. Mas pronto, é agradável um gajo de vez em quando ver um rumo e sair. É giro, é simpático. É um país que tem muitos militares franceses, encontras assim na noite 100, 200 militares, reconhece-lo pelos cabelos, porque eles não têm cabelos, são todos assim rapadinhos. É um país tranquilo. Como eu costumo dizer, é mais um país. Não é o meu preferido em África. Mas pronto, está feito e venho ao próximo. E, relativamente ao, antes da viagem, é necessário tomar algumas precauções, vacinas? Não, acho que as pessoas devem tomar as suas vacinas, devem fazer a consulta do cidadão, mas também o mais importante é que tenham cuidado no terreno. Não beber água, não se esqueçam, não beber água implica não comer coisas que tenham, por exemplo, não sejam lavadas e não ir beber uma Coca-Cola com gelo. É que muita gente diz que não bebe água, mas depois é uma Coca-Cola com gelo. Temos de ter cuidado a isso, temos de ter cuidado com as verduras, como ainda há pouco disse, e basicamente nas grandes cidades. Está controlado, não é? Está controlado. Difícil é quando saímos, porque não há condições nenhumas, não é? Para a semana, onde é que vamos? Olha, para as semanas vamos para a ilha Salomón, que é longe, 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 na Micronésia, lá para as Polinesias e lá para aquela linha da Oceania. Até lá, fiquem bem, boas viagens.